Ela foi com muita sede ao pote, né? Meu Deus do céu! Fujam! Fujam daqui! Vamos embora! Vamos lá, gente! Para onde vamos agora? Parece que estamos chegando mais perto da morte. Você não sente que estamos mais perto da morte? Pegaram ele! Pegaram ele! Ah, não! Eles vão ser malditos! Agora temos um problema. Eles estão subindo! Vem, vem, vem! Vem comigo! Sai! Patrícia! Amigo! Fecha a porta! Fecha a porta! Vamos fugir daqui todos juntos! Me ajudem! Mas a gente tem mesmo que resgatá-la? Tchuki? Foi só uma perguntinha! Não! Saiam daí! Para ser sincero, o Quatu Rian fala demais, né? Ele vivia dando ordens para a gente. Esse grupo não precisa de um líder. Todos os homens querem ir juntos, entendeu? Olha só, essa é a realidade. Ah, caramba! Ela é a pior de todas! Nós estamos abandonando. Nós vamos seguir caminhos diferentes. Vocês não deveriam ter sido mordidos, não é não? Mas é muita cara de pau. Vocês confiam na gente? Precisa ser alguém que guie a gente para sobreviver. Calma, não te resta muito erro. Vamos nos separar se sobrevivermos. Só resta aceitar o destino. Meu babaca! Que difícil sobreviver. Descanse em paz, amigo. Hã? Deixa ele descansar em paz! Tchau! 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 Tchau. Legenda por Sônia Ruberti